Acender o fogo da fogueira, a lenha da lareira, não é brincadeira. Fala aí, tchutchucas e tchutchucos, eu, palhaço tchutchuco, vou começar agora mais um vídeo bem maluco. Se liga na canção, prepare o coçarão, porque vai ser muito louco, meu irmão. Fala aí, tchutchucos e tchutchucas, palhaço tchutchuco mais uma vez aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. Essa história que eu quero contar hoje é uma história muito legal, é a história do Zé Alegria. Você ouviu falar essa história? A história do Zé Alegria é muito interessante, porque é o seguinte, existia uma fazenda onde todos os trabalhadores trabalhavam estressados, cansados, eles eram tristes, resmungões, eles trabalhavam para o Sr. João, que era um fazendeiro que tinha muitas terras, o homem tinha muito dinheiro, ele era um homem rígido, que exigia trabalho duro e ainda pagava pouco por isso. Mas as pessoas trabalhavam lá para ele. Um dia chegou na fazenda do Sr. João, um jovem agricultor, com um sorriso largo, um rapaz que você via que ele transbordava felicidade, e ele chegou procurando emprego, né? E, claro, ele foi aceito e recebeu, como todos os outros funcionários da fazenda, uma casa velha, simples, bem humilde para ele morar. Ele veio naquela casa, naquelas condições, o que pensou o Zé Alegria? Falou, hum, com seu sorrisão, falou, vou dar uma vida para essa casa. Ele pegou, pintou as paredes com umas cores vibrantes, umas cores bonitas, e também plantou várias flores, assim, em volta da casa, arrumou a cerca que cercava a casa, deixou pintadinha, bonitinha. A casa do Zé Alegria se destacava de todas as outras. Quem passava por ali falava, nossa, essa casa é diferente, essa casa é diferenciada, olha só que casa bonita, olha quantas flores, as pessoas pediam flores para ele. Era uma coisa linda de se ver, o que o Zé Alegria fazia. Os outros funcionários alimentavam os seus cães magrecelos, o resto de comida que sobrava, tinham uma vida muito triste, eles eram tristes de se ver, os outros funcionários. E aí, o Zé Alegria começou a trabalhar lá, e os funcionários dos outros falavam assim, mas como que esse rapaz consegue ser tão feliz? Como que ele consegue estar sempre sorrindo, se ele recebe igualzinho a gente? O salário é pouco, o trabalho é muito, o seu João é um crápula, e não sei o que, e não sei o que, viviam reclamando. E o Zé Alegria, o Zé Alegria, por outro lado, por outro lado, vivia sempre sorrindo, sempre feliz, agradecido, ele tinha felicidade quando chegava em casa, que a casa dele era bonita, a casa dele era gostosa, ele era uma pessoa feliz com o que ele tinha. E os outros funcionários perguntaram para ele, falou, Zé, como que você consegue? Explica para a gente. Aí ele falou, quando eu vim trabalhar aqui, eu sabia das condições, eu sabia quanto que era o salário, eu sabia como que era o trabalho, eu sabia que o seu João era um homem rígido, mas mesmo assim, eu aceitei trabalhar. Então, eu não posso ficar reclamando, se eu aceitei, eu vou fazer o melhor que eu posso, dentro das condições que são oferecidas. E é isso que ele fez, ele trabalhava com alegria, com felicidade. Um dia, o seu João, que começou a observar ele de longe, falou, mas esse Zé Alegria, esse rapaz, olha só como que ele cuida bem da casa dele. Se ele cuida bem da casa dele, que é uma casa que eu emprestei para ele trabalhar, enquanto ele estivesse trabalhando para mim, para ele morar, enquanto ele estivesse trabalhando para mim, ele pode cuidar muito bem da minha fazenda, do mesmo jeito. eu já estou velho, cansado, e eu vou precisar de alguém que cuide com carinho da fazenda, que é minha, que eu tanto amo. Aí, um dia, ele foi tomar café na casa do Zé Alegria, ele falou para o Zé Alegria, falou, Zé Alegria, estou impressionado com você, e eu quero te oferecer o cargo de... Administrador da fazenda, você aceita? É claro, o Zé Alegria aceitou na hora, rapaz, aquele cargo veio junto, uma casa nova, um novo salário, até um carro o Zé Alegria recebeu para poder cuidar dos afazentos da fazenda, para chegar mais rápido nos lugares e tal. Os outros funcionários, cresceram o zoião, falaram, esse cara é puxa saco, e foram falar para ele, você foi chamar o seu João, aquele crápula para tomar café na sua casa, seu puxa saco. Zé Alegria só sorriu e falou, meus amigos, eu só estou fazendo a minha parte nesse universo, eu faço tudo com amor, e o universo está reconhecendo isso, então, isso foi só consequência do meu trabalho, tudo que eu fiz, tudo que eu pensei de coisas boas, está voltando para mim, as sementinhas que eu plantei, estão voltando para mim. E aí, ele começou a abrir o olho daquelas pessoas, porque ele falava para as pessoas, eu aceito fazer o melhor que eu posso, dentro das condições que eu tenho. Então, que esse seja um recado, que fique aí no seu coçarão, de que nós, independente das circunstâncias, se nós aceitarmos fazer, o que é que seja que nos foi proposto, que nós façamos da melhor maneira possível. É possível para quem for, temos que fazer da melhor maneira, e todos os aspectos da nossa vida, só tem a melhorar, a progredir, a crescer, e nós conseguiremos ser, cada vez mais, pessoas extraordinárias. você tem uma vida extraordinária aí na sua frente, você tem uma vida mavarilhosa, esperando por você, mas você precisa plantar as sementes certas, fazer com amor e dedicação, e com o seu coçarão, sempre aberto às possibilidades, às melhores coisas que você puder, da melhor forma que você puder. aí tudo vai ser maravilhoso na sua vida, tá bom? Espero que você tenha curtido essa mensagem do Palhaço de Tchuco, vamos ser igual o Zé Alegria, vamos espalhar sorrisos, vamos espalhar felicidade, alegria, esperanças de boas coisas no mundo, o mundo está precisando muito disso, principalmente nesse momento. Então, se você puder sorrir, sorria. Se você não puder, sorria do mesmo jeito. É, porque um sorriso, ele é fantástico, porque ele abre portas. Eu estava vendo outro dia, duas coisas fantásticas, um sorriso, ele ajuda a resolver um problema, solucionar um problema, e o silêncio, ajuda a evitar o problema, é muito legal isso. Então, se você tiver uma situação, às vezes pense duas vezes antes de abrir a boca, para não criar um problema, e se criar, o sorriso muitas vezes resolve. Beleza, gente? Um grande beijo para vocês, fiquem todos com Deus, fiquem todos em paz, e aproveite e se inscreva no canal aí, se você não for inscrito, deixe um curtir, porque ajuda o vídeo do Tchuco aí, a alcançar novos públicos, a alcançar novas possibilidades, novas pessoas, que às vezes precisam de uma palavra amiga, e também ative o sininho das notificações, que sempre que eu postar um vídeo, você já vai ficar sabendo, tá bom? Muita gratidão, muita luz no seu caminho, muita bênção, muita paz, muitas coisas mais varilhosas para você. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Ainda nem vontade de ir embora, eu vou cantar mais um pouco de rap para você. Cantar é muito bom, cantar é bem legal, eu canto de hoje, eu canto no Natal, eu canto todo dia, canto até no hospital, eu canto para levar alegria, eu canto quando falo com a minha tia, a minha tia Maria, você não sabia, ela veio da Bahia e está morando aqui em Cotia, fui na casa dela outro dia, ela estava chupando melancia, embaixo da pia, chorando de alegria, dentro de uma bacia de água fria, numa tarde que chovia, chupando melancia, em cima da pia, minha tia Maria, que loucura, eu não sabia, mas foi isso que eu vim, na casa da minha tia, e aqui eu deixo o meu recado para você, se liga meu amigo, você é a pessoa que vai fazer a diferença na sua vida, é só você que pode fazer, não adianta esperar, não adianta reclamar, não adianta se vitivizar, você é responsável por tudo que você quiser, tudo que for acontecer está nas suas mãos, tudo isso é com você, você pode fazer, pode acontecer, é com você, é só, 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 só com você, tchau, muito prazer, até a próxima, tchau,